Lá em 2010, o James Wan dirigiu o Incrível Sobrenatural e em 2012 ele dirigiu sua sequência, Sobrenatural Capítulo 2. E esses dois filmes contavam a história da família Lambert, que estava sendo atormentada por uma entidade do além. E depois desses dois filmes, a franquia teve mais duas sequências que foram prequels e se passaram antes. E agora, em 2023, temos o quinto filme dessa franquia, que volta a abordar a história dos Lambert e coloca novamente eles pra sofrer mais que a Juliette. E o Patrick Wilson faz sua estreia como diretor do filme Sobrenatural, a Porta Vermelha, que vamos falar hoje. Quero discutir se esse filme foi um acerto, se esse filme é só mais um caça-níquels dessa franquia que a Sony quer tirar dinheiro das pessoas avisadas. Até porque, à medida que essa franquia foi avançando, mais e mais os filmes foram perdendo a sua essência, foram perdendo o seu propósito de existirem. Porque antes a gente entendia que os prequels eram focados em contar a história da Elise e isso era maravilhoso, mesmo o quarto filme sendo bem ruinzinho. Mas, será que esse quinto filme serve pra agregar na história dos Lambert ou só pra agregar no bolso da Sony? E, a propósito, depois até vejam meus vídeos sobre os quatro primeiros filmes da franquia. Falei sobre todos eles, discutei o que eu gosto e o que não gosto em cada um. Eles até contextualizam alguns pontos que eu vou falar nesse vídeo. Então, depois dá uma olhada porque vocês vão ver coisas que eu destaquei nesse vídeo e que eu também destaquei em outros filmes. E antes de começar a falar sobre esse filme, não esquece de já clicar no botão do like. Se inscreve no canal no botãozinho vermelho pra receber próximos vídeos de séries de filmes, que também é muito importante. Não esquece de ir lá nos comentários e me contar se você pretende assistir esse filme nos cinemas ou se você já assistiu o que você achou dele. E se você já fez tudo isso, vamos falar agora sobre o filme. No Sobrenatural Porta Vermelha, nós acompanhamos a família Lambert. E o filme se inicia lembrando o final do capítulo 2, onde o Carl, aquele amigo médium da Elise, reprimiu as memórias traumáticas do Josh e do Dalton. E parecia que os Lambert viveriam felizes para sempre. Mas a Sony falou, vai viver feliz pra sempre, não que eu quero que vocês voltem a ser atormentados aqui. Essa pobre família já sofreu tanto no passado e continuou sofrendo agora. E logo nos primeiros minutos do filme, nós já vemos que a mãe do Josh foi de rata pra cima, ela acabou morrendo. O relacionamento do Josh com o Dalton não tá um dos melhores, porque os dois ali começaram a ter intrigas. Intrigas essas que também foram acarretadas pela separação da Renée e do Josh. E eu imagino que os dois até se separaram porque a Sony não queria pagar o cachê pra Rose Byrne. Então falaram, opa, vamos separar pra ela não aparecer muito nesse filme. Tanto que ela é mais um clickbait, né? A tadinha aparece pouquíssima. E em resumo, o que eu posso dizer é que a vida do Josh tá uma grande merda. E ele tenta resolver um pequeno probleminha de cada vez. Ele até se oferece pra levar o Dalton pra faculdade de arte, já que o Dalton agora quer ser pintor. Mas o Dalton tá todo mal-humorado, super ignorante com o pai. E esse lance do mal-humor é um artifício que o filme usou, que se tornou nada convidativo pra gente. Até porque mesmo que a narrativa tente explicar o porquê desse mal-humor lá pro final do filme, esse tropo de briga de pai e filho não agrega tanto. E também as conexões feitas com esse tal tropo, em relação até mesmo ao pai do Josh, vem à tona aqui no filme, mas vem à tona de uma maneira tão xoxinha. Não tem aquele impacto dramático que o próprio filme queria propor pra gente. Porque quando ele chega no último ato, a gente sabe que essa franquia, como eu já disse em outros vídeos, é sobre família. Sempre tem família envolvida. Pai, mãe, sempre tá ali no centro de tudo. E a gente chega no último ato e isso volta à tona. Mas, o que poderia ser um arco dramático bem posicionado, assim como aconteceu nos dois primeiros filmes, não acontece muito bem aqui. Então esse lance da birra do Dalton com o Josh não funcionou bem pra mim. Mas continuando na trama do Dalton na faculdade, quando ele chega nessa universidade, ele conhece a Chris, acaba se tornando rapidamente a amiga dele aí naquele local, ou a colega, né? E a Chris serve muito como alívio cômico do filme. Eu senti que ela tentou suprir a falta do Tucker e do Specs aqui no filme, que não aparece com tanta frequência. Então acaba que, pra mim, ela funciona bem dentro da proposta, assim como o Tucker e o Specs funcionaram nos filmes anteriores. Mas ela também é aquela personagem que sofre do estereótipo de melhor amiga do protagonista, que só tá ali pra sofrer um pouquinho em alguns momentos, pra tentar ajudar o protagonista em outros. Ela não tem um arco tão completo. Os próprios dilemas da personagem não são muito bem trabalhados. Então o filme traz uma coisa ou outra, usa em um momento ou outro, mas nunca mais que isso. E por falar no Dalton na faculdade, essa trama dele aí na universidade se estende por 80% do filme. E a gente fica vendo a dinâmica do Dalton e da Chris, e os dois tem uma química legal, não posso reclamar disso. A atriz que interpreta a Chris é super carismática, sendo que o Ty Simpkins também tá arrasando aqui. Ele consegue entregar um personagem bem competente. As cenas mais emotivas, ele consegue transmitir a carga dramática necessária, pra que a gente entenda seus dilemas, enquanto os outros 20% do filme é destinado ao Josh, ao seu sub-enredo envolvendo o seu passado. Porque o filme tentou cavar e cavar e cavar pra encontrar algo pra abordar sobre o Josh, porque eles já abordaram muito nos filmes anteriores. Então eles precisavam dar um arco pro Josh ter ali o seu momento dramático também. Esse arco fez o Josh voltar suas raízes, mas foi um arco tão corrido que acabou sendo até meio que esquecível. E acaba que quando você olha o todo desse filme, quando você analisa todo o roteiro apresentado aqui, você nota que a história é o grande problema de toda essa narrativa. O roteirista Scott Steams, responsável pelo péssimo Halloween Kills e pelo terrível Chamas da Vingança, também é o roteirista desse sobrenatural A Porta Vermelha. E isso explica muita coisa. E o mais engraçado é que esse filme ainda consegue ser melhor que os outros dois que eu mencionei, mas isso também não chega a ser um elogio. Já que os anteriores são bombas atômicas. Esse daqui é só um filme na média, sabe? Aquele filme assim, soft. Enquanto o criador da franquia, o Leif Wannel, também ajuda a compor a história aqui do Scott. E fica aparente que o Leif tentou aproveitar o que deu certo nos filmes anteriores. E isso é tão gritante que se vocês notarem aqui nesse quinto filme, tem momentos que parece que a gente só tá vendo o repeteco do capítulo 2. Parece que ele só tá revintando coisas que deram certo lá no começo nesse novo filme. Só que agora com uma inversão de papéis com o Dalton na faculdade. E esse enredo do Dalton na faculdade fazendo pintura, gente, ai, não me desse muito. Porém, o destaque desse filme fica a cargo do Patrick Wilson, que consegue tirar leite de pedra do roteiro e fazer uma direção muito interessante. E também ele é um ator ótimo que, pra mim, nunca erra em nenhum dos seus papéis. E aqui não foi diferente. Na minha visão, ele conseguiu entregar uma direção bem adequada pro filme. E ficou notável que ele saiu um pouco da sua zona de conforto e saiu um pouco também da fórmula padrão dos filmes anteriores. Tentou trazer uma abordagem mais adolescente pra franquia. E conseguiu aproveitar essa abordagem adolescente de uma forma interessante. E o melhor de tudo é que os jumpscares que ele dirigiu, na maioria das vezes, eram imprevisíveis. E funcionavam bem. Criavam sustos interessantes. Criavam sustos que realmente assustavam. O problema é que o roteiro do filme transformou ele num longa de terror sem muita essência, sem muita coesão. Um filme bem louco, sabe? Que tem um vazio ali no meio. Você sente isso. É um filme que a Sony só fez pra lucrar. Só isso. E eu fico triste que o arco do Josh e do Dalton, em relação a tudo que rolou no passado, sobre seus traumas anteriores, começou de uma maneira agradável. Começou de uma maneira interessante e promissora. Mas ele progride sem muita empolgação, deixando a gente ali só acompanhando pra saber onde tudo isso vai acabar. Esse enredo poderia ter sido muito bem aproveitado. Mas o filme só opta por fazer um terror barato. Com cenas bem mornas, com uma história que deixa de lado o próprio monstro que a gente gostaria de ver com mais frequência. No caso, o Demônio Vermelho. Que se torna aqui um mero coadjuvante na trama. E ele só não é mais coadjuvante do que a figurante aqui. Que foi basicamente uma fanservice. Mal utilizada ainda. No caso, a nossa Elise. Que deve aparecer no mínimo em 5 minutos do filme. Tucker e Specs também tem uma pontinha minúscula. E até a Noiva de Preto tem uma pontinha aqui. E o que mais me imputece é que o filme usou Rose Byrne e a Lynn Shire nos materiais promocionais. Sendo que elas quase nem aparecem aqui. No geral, Sobrenatural Porta Vermelha é um bom filme de susto. É um filme divertido. E ele consegue fazer o feito de ser um pouco melhor do que Sobrenatural Última Chave. E eu até sinto que o público mais jovem vai se divertir com o que eles vão ver. Principalmente com o Dalton indo pro além. Tem umas cenas legais. Entretanto, ele acaba entregando uma trama bem fuleira. Pra encerrar essa história desses personagens originais. Talvez se você assistir sem expectativa, você goste da farofada que você vai ver. Mas, nossa, por ser tipo o elenco original, eu esperava o encerramento UAU e eu não recebi isso. Até confesso que eu fiquei com um pouquinho de medo do spin-off que vai ter da franquia. Que vai ser aquele conto que eu já tinha falado no vídeo anterior aqui. Sobre os dois primeiros filmes de Sobrenatural. Então, fiquei um pouquinho receoso agora, depois de ver esse filme. Mas é isso, né? Fazer o quê? Me conta aí se vocês gostaram desse vídeo. Se vocês pretendem assistir o filme nos cinemas. Deixa o like, que é muito importante. Me conta a opinião de vocês, se vocês já assistiram o filme. E muito obrigado por assistir, gente. Se inscreve aqui no canal se não é inscrito. Grande beijo e tchau.